Lá no telão, é só pular fora do ringue, pode pular fora do ringue. Ô, para de me focar, com a batineira que ele tá sem vida, caralho. Aí, viu, Aqua? Viu como é que é? Ah, gente, bateu só com o Judá, presente não. Vai ter que usar, então. Por que você tá batendo em mim, batineira? Ela vira pro lado, ele tome. Pareceu aquele vídeo do menino, sai da câmera. Eu não achei que ela ia realmente fazer isso, tá ligado? Sai da frente!